Bom dia! Permite aí, Antônio. Posso tirar aqui a máscara? Bom dia, Antônio. Daqui a pouco nós vamos conversar sobre o bom dia. Pois é. Bom dia, Sidney. 21 horas e 5 minutos da noite, ele tá me dando bom dia. Se passasse meia-noite, o bom dia seria bem-vindo. Tá certo. Mas um bom dia é o sentido, o quê? Não é um sentido pejorativo, não é um sentido... É um sentido de chamar a atenção e um sentido de que todo dia, durante todo dia, se fala o dia. Exatamente, né? E o bom dia é isso? O nosso dia, Antônio. Bom dia, pessoal aí que nos assiste pela Unisul TV. Eu sou o Beto Bom Dia e vou já começar explicando porque o meu dia, ele é bom desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Então, ah, mas Beto, não tem problema nesse dia? Tem! E talvez tenha problemas maiores que o seu, inclusive. Só que nesse momento, no momento do problema, eu lembro que a única pessoa responsável pelo meu bom humor, pela minha alegria e pela minha motivação... Opa, desculpa aí! Sou eu mesmo. Então, sou eu que tenho que entrar dentro de mim e tirar o que tem de bom e jogar para outras pessoas. Porque tudo aquilo que eu imito, eu vou receber de volta. E essa mania de dar bom dia a qualquer hora do dia ou da noite, vem justamente desse ponto, que o meu dia é bom e eu procuro fazê-lo bom o tempo todo. E, aliás, né? Nós temos 24 horas no dia, não temos 24 horas na noite, né, Antônio? Então, qualquer horário desse dia, 15 horas, 20 horas, eu costumo dar bom dia. E de tanto dar bom dia, eu acabei recebendo o apelido carinhoso de Beto Bom Dia. Mas então tu não intitulou isso? Não, não intitulei. Foram me intitulando, na verdade. Ô, Beto Bom Dia, cadê o Beto que dá bom dia toda hora? Tá lá, ô, Beto Bom Dia, vem cá, Beto Bom Dia, Beto Bom Dia. Acabou ficando, inclusive, o meu nome artístico de Beto Bom Dia. E muitas pessoas têm isso, né? Têm esse tipo de codinome, vamos dizer assim, que acaba recebendo. Aqui eu tenho um apoiador meu aqui, um patrocinador do programa, aliás, um baita de um patrocinador e se tornou já um grande amigo, o Coitadinho. Coitadinho. Então, o nome dele já está inserido na certidão dele, já ele registrou isso, né? Porque ele tem uma rede de lojas de tinta, Palácio das Tintas. Não sei se já ouvi isso falar. Tem 25 lojas de Bonner, Camboriú, Apastitor, tem 5 lojas aqui em Tubarão, tem Capivari, tem Florianópolis, tem Criciúma, enfim, ele tem uma rede de lojas. E aí, ele começou assim, a vender ali onde é a sede dele mesmo, que é na Avenida Marcolino, bem no coração da cidade de Tubarão. Então, ele começou a vender tinta ali, dizia... Aí os caras diziam, não, mas a tua tinta está meio... Ah, ajuda o Coitadinho. Puta, veio um enchente aí, foi logo depois da enchente, né? E ele dizia, ajuda o Coitadinho, o Coitadinho precisa ajudar. E aí, ele foi com aquela, o Coitadinho, o Coitadinho, o Coitadinho, e ficou, entendeu? E pegou, pegou. E hoje, todo mundo conhece ele por Coitadinho. E, coincidência, o nome dele também é Antônio, né? O nome do meu. Aí virou Antônio Coitadinho Gonçalves, entendeu o nome dele. E é assim que as coisas vão acontecendo. E é uma pessoa, um cara assim, de um espírito humano e empreendedor espetacular. Com certeza, né? 25 empresas. É. Teve um empreendedorismo muito focado, uma vontade de vencer. Acreditou, eu tenho certeza que o Coitadinho, né? Nesses anos todos aí, teve muitas dificuldades. E eu já começo, batendo esse papo aí com a galera que está nos assistindo, que as dificuldades fazem parte da nossa vida. E são nas dificuldades que nós aprendemos a crescer. Porque enquanto tudo está bom, muitas vezes você esquece de agradecer aquilo que tem. Mas, nas situações ruins, é que nós lembramos de muitos pontos que precisariam ser lembrados enquanto a gente estava na paz, na tranquilidade. Eu costumo sempre dizer também, em toda situação ruim, sempre vai acontecer alguma coisa tão boa que jamais teria acontecido se tudo estivesse dando certo. Tu lembra daquele desenho? De um desenho que passava? Ó, céus, ó, vida, ó, é o Lipe e o Harry. O leão e a hiena. Faz parte, inclusive, da minha palestra. Aquele desenho. É? Exato. Então, me veio agora isso aí, né? Ó, zé, ó, azar, lipe. Tudo acontecia pra eles e o Lipe lá dizia... Antônio, eu era aquela pessoa. Eu era aquela hiena que todo que sempre reclamava, que não dava certo, que... Ó, vamos fazer alguma coisa? Não, isso aí não vai dar certo. Eu não quero fazer... Eu era essa pessoa. E, então, eu falo de cadeira nas palestras que eu desenvolvo com tranquilidade. Que se eu mudei, qualquer pessoa pode fazer uma mudança pessoal. Porque nós temos, em todos os momentos, nós temos escolhas. Em todas as situações que ocorrem nas nossas vidas, na nossa vida, nós temos escolhas. E por muito tempo, eu escolhi ser uma pessoa arrogante. Eu escolhi ser uma pessoa mal-humorada. Uma pessoa que só reclamava. Até que eu me dei conta que cada vez que eu fazia isso, eu estava caminhando para trás. E eu parei e falei, não, não é isso que eu quero para a minha vida. Como eu devo proceder para que essa minha vida mude? E aí eu comecei a buscar mais conhecimentos, buscar soluções para os problemas. Porque até então, eu buscava problemas para soluções. E eu conheço muita gente... E ao invés de achar as soluções, acumulava problemas. Eu acumulava mais um problema. Poxa, tinha uma solução. Não, mas essa solução não dá, porque surgiu um outro problema. E não é assim. Eu tive que entender que se eu quisesse que o meu mundo ao meu redor mudasse, a primeira mudança precisaria ocorrer dentro de mim. E isso foi ocorrer aproximadamente há quase 15 anos atrás. Entre 15 e 18 anos atrás, que houve essa mudança e que eu comecei a me transformar em uma nova pessoa. Eu continuo sendo Adalberto Siqueira, porém, tem aquela parte de arrogância, mas está guardada num canto. E eu trabalho com o outro lado, porque eu tenho condições, eu tenho escolha. Quanto tempo tu levou para te redescobrir? Redescobrir. Profissionalmente, eu fui me encontrar com 42 anos de idade, Antônio. Hoje eu tenho 52 anos. Com 42, eu me redescobri profissionalmente. Me encontrei profissionalmente naquilo que eu realmente gostaria de fazer. Mas tu ainda tem muito para fazer? Sempre, todos os dias. Tu sabe que eu ainda tenho motivação para muita coisa também, né? Sou, eu tenho até bem mais velho que você, entendeu? Eu tenho 66 anos e eu acabei de entrar no ramo empresarial, adquirir junto com um companheiro meu, um amigo que eu conquistei aí ao longo, que é meu apoiador aqui também. E aí a gente conversando e batendo papo, isso e aquilo, enfim. E eu, e ele tem uma padaria, que é muito conceituada aqui em Tubarão, que é a Aroma da Vila. Ah, não sei se já tiveram a oportunidade de ir lá. Ele tem um café colonial espetacular. Então, e ele também é um empreendedor. Daí eu disse para ele, vamos montar uma padaria nós dois? E aí, tu tá maluco, vamos montar. E montamos. E a gente acabou arrendando uma padaria lá em Laguna. Que a padaria Felipe, panificadora Felipe, agora é a Aroma da Vila, a padaria dele. E faz 20 dias que a gente tá lá. Ótimo. Entendeu? Parabéns. Então, quer dizer, abrir uma nova etapa na minha vida, né? Isso é um redescobrimento, hein? Com certeza. É uma reconstrução, na verdade, né? Você se desconstruiu, talvez, de alguns paradigmas. Não, eu já tô com 66, será que não tá na hora de parar? E você se construiu novamente. Gente, não, peraí, eu só vou parar quando o velhinho chamar a minha senha. Enquanto isso, eu não vou parar, eu posso fazer todos os dias um pouco melhor. Desde que eu tenha consciência que as mudanças precisam acontecer dentro de mim. Porque não adianta eu querer mudar o próximo. O próximo terá a oportunidade de mudança. E sobre esse ditado que é, que eu acho, assim, espetacular, e eu agradeço, todas as noites eu agradeço, e às manhãs também, né? Porque eu não peço pra Deus, não sei se você é católico, é ateu, eu sou católico. Católico. Cristão. Um pouco relaxado. Cristão, isso. Então, eu sempre agradeço da seguinte forma, né? Eu não quero que Deus me tire os obstáculos do caminho. Porque também ele vai o quê? Ele vai colocar o caminho todo limpo? Você tem que fazer igual a água, né? A água, ela contorna. Ela contorna os obstáculos. Contorna os obstáculos e vai. Eu acho, assim, super interessante isso. Porque, ah, não, eu quero que Deus me ajude, Deus, Deus, aquilo que ilumine o meu caminho. Não, o caminho está iluminado. Então, os obstáculos estão ali, contorne eles. Não pensa pra Deus também tirar os obstáculos de você, né? Eu tenho o pensamento de que... Deus não vai tirar os obstáculos. Por quê? Porque Ele te capacitou. Ele me capacitou, capacitou a todos nós, independente da religião. Mas naquilo que nós já fomos capacitados por Ele, Ele jamais vai mexer. Ele jamais vai agir. Porque o meu Deus, o que eu acredito, Ele age no impossível. Isso aqui eu não consigo, isso é impossível. Aí é com Ele. Mas o possível, Ele fala a todo momento pra mim, Beto, eu já te capacitei pra isso. Mas eu preciso de mais energia. Eu já te dei energia. Eu já te dei um novo dia. Eu já te dei a oportunidade de você abrir os olhos e enxergar. Eu já tô te dando a cruz pra carregar. Tô te dando a cruz e eu sei que você consegue carregar. Porque Ele não vai te dar uma cruz que tu não possa carregar. Maior que você consegue. Mas as pessoas, né? E você falou assim, todas as manhãs. E é exatamente isso. Todas as manhãs. É como se nós ganhássemos um presente. Eu ganhei um novo dia. E nesse dia, eu posso, Antônio, fazê-lo um dia melhor do que o de ontem. E eu tenho escolhas, inclusive. Eu posso acordar assim, droga de dia, vou pro meu trabalho, odeio o que eu faço. Ou eu posso acordar, bom dia, que dia maravilhoso. Amo o que faço. Eu trabalho muito focado em empresas, em atendimento humanizado para órgãos públicos. Em vendas e atendimento para empresas do comércio. Em indústrias também, em relacionamento. E a grande dificuldade das pessoas é enxergarem o que já tem e que muitas vezes focam no que não tem. E aí acabam se conflitando internamente. Porque nós temos muitas coisas na nossa vida para agradecer. Só que o ser humano prefere focar naquilo que não tem. E aí ele acaba se frustrando. Eu estava até conversando lá com o Sidney, na hora que a gente estava lá no Calzone, ali no Calzone de Maria. E falei, olha, você pode ter um carro bem bonito lá na frente. Falei, talvez a felicidade para você seja aquela BMW, aquele carro. Para aquela outra pessoa, não seja aquele carro, seja aquela bicicleta. Então, se você agradecer pelas pequenas coisas que tem, com certeza, aquilo que você quer virá automaticamente para você. Lógico, você vai ter que trabalhar, mas virá. Agora, se você ficar reclamando e focando naquilo que, puxa vida, eu gostaria, mas você está se esforçando? Não, não estou. Vai ficar difícil acontecer as coisas. Deus ajuda, mas precisa da tua parte também. Precisa da tua parte, acordando todos os dias, agradecendo principalmente o dia. Hoje, exatamente hoje, existem milhares de pessoas que gostariam de ter acordado e aberto seus olhos, Antônio. Mas não mais o farão. E de acordo com a palavra de Deus, somente quando Jesus voltar. Então, se já acordamos, já ganhamos um presente maravilhoso. Só que as pessoas esquecem de agradecer esses pequenos detalhes. Às vezes, como tu disse, não consegue acordar, mas se consegue acordar no paraíso, ainda vai lá. Pior se tu acorda em outro lugar. É, aí já te complicou mais ainda, né? Então, tem pessoas que esquecem... Eu não quero ser melancólico, tá, pessoal que está nos assistindo aí. Mas tem gente que esquece de agradecer o simples fato de enxergar. São pequenos detalhes, mas são os pequenos detalhes que fazem grandes diferenças nas nossas vidas. São os pequenos detalhes, você aí que está no teu trabalho, que fazem diferença para a vida da empresa a qual você faz parte. Eu entrevistei, eu tinha um programa de esportes aqui, diário, e eu entrevistei numa ocasião um rapaz. Ele mora aqui em São Martinho, cidade aqui, o município. Não aqui o São Martinho nosso aqui, o município lá de cima. E ele ficou cego aos 21 anos. E ele virou corredor. Corredor de corrida, né? E aí ele esteve aqui, ele ganhou medalhas a nível estadual e tudo, ele esteve aqui no programa. E eu perguntei a ele, poxa, mas você ficou cego aos 21 anos? Foi num acidente, ele ficou cego num acidente, perdeu as duas vistas. E eu perguntei, aí eu questionei ele e disse, poxa, mas com 21 anos tu ficou cego? Isso não te... Não, não. Eu me redescobri, fui buscar outras fontes. Hoje eu sou corredor, enfim, e tal. Mas eu entendo, mas tu não acorda todo dia de manhã e não consegue ver, não. E eu procuro sentir, dar sentido à minha vida, né? No quê? Em sentir o vento, em sentir a chuva, em sentir a... Então eu acho que essa é uma maneira também de se motivar, se redescobrir, né? Ele poderia até falar sobre isso, né? Sim, sim. Eu achei isso interessante dele. Muito interessante. Eu vou te contar a minha vivência, a minha experiência. Eu peguei Covid há 60 dias atrás. Fiquei 14 dias dentro de casa. E muitas vezes a gente precisa ser levado para um deserto. Esse deserto que eu digo, às vezes a gente precisa ter esse tempo de nós com nós mesmos. E às vezes nós com o Criador, para que você comece a enxergar, assim como esse rapaz que perdeu a visão, que ele comece a enxergar que, mesmo sem a visão, Deus tem muita coisa para fazer na vida dele. E nessa época de Covid, que eu estive enfermo, eu consegui enxergar muitos pontos que a minha vida não estava alinhada corretamente. Então, com 52 anos de idade, que eu também me redescobri, me reconstruí, tive que abandonar algumas coisas que eu estava fazendo que não eram positivas. Porque, ah, o palestrante só fala coisa positiva e ele é positiva. Não, eu sou uma pessoa igual a todo mundo. E eu costumo dizer também que motivação é igual o banho. Nós precisamos tomar todo dia que fica bem mais cheirosinho. Mas eu tive que me reconstruir, tirar... Eu tinha feito várias escolhas antes do Covid. Mas durante essa trajetória até o banho, você vai suar, você vai pegar poeira, você vai pegar... E o banho é justamente para isso. Para você se recompor e voltar e enfrentar as novas situações. As empresas hoje que falam, ah, eu não preciso motivar os meus funcionários porque... As empresas são formadas por pessoas. Eu vou só mudar um pouquinho o foco e depois nós voltamos aqui para o Covid. As empresas, elas são tocadas por pessoas. Ainda são por pessoas. As máquinas constroem, mas o atendimento ainda está com as pessoas. Então, se você tiver uma equipe motivada, automotivada... E a motivação não é só financeira. Porque, às vezes, você pode dar uma ótima gratificação. Mas se você é aquela pessoa que maltrata o teu subordinado, que não dá atenção, que está sempre falando que não vai dar certo, que o serviço não está bom... E isso vai fazer com que a motivação dessa equipe não vá. Não, 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 não prossiga. Então, as recompensas, elas não são só financeiras. E por isso que eu digo que nas empresas, nós precisamos estar constantemente motivando os nossos colaboradores para que... Você quer que eu aumente a tua produtividade, aumente as vendas, melhore o atendimento? Invista em capacitação motivacional para a sua equipe. Deixa eu fazer um intervalo? Fazemos, fazemos, voltamos lá ainda. Vamos fazer um bloco...